Olha, vamos nos colocar no lugar do outro. Pensa bem, vamos colocar no lugar desse professor aí, desse PELB, né, que é um professor de ensino de uso de biblioteca, que está substituindo o professor. Então, na cabeça dele, realmente não é aula dele, ele tá ali quebrando um galho. Deve ter planejado uma aula, foi pra sala, foi tentar dar alguma atividade de leitura. Pra que ele tenha gritado, os alunos estavam ignorando a presença dele, imagino eu, né, pela experiência de sala de aula que eu tenho. Eu acho que os alunos deveriam estar ignorando, não fazendo o trabalho, conversando, brincando. Gritou, perdeu a razão, porque eu aí já, né, com o grito perde a razão. E acabou que... acabou a aula, né? Então, gente, eu penso o seguinte, eu acho que deve comunicar o diretor do que tá acontecendo, conversar com o professor, mas principalmente com a falta de respeito dos alunos com relação a esse professor.